Eu vejo muita gente reclamando de estrada, estrada no sul que não escoa a produção de soja, que não escoa a produção de ricos produtores no sul do estado. Agora eu pergunto, quantos piauenses estão produzindo ali? O que eles estão produzindo? Eu conheço fazendas de 50 mil hectares de soja e milho no extremo sul do estado. Eu conheço fazendas que têm aeroporto privado melhor do que os aeroportos públicos que a gente pousa aqui em Teresina. E eles estão prezando de estrada. Eles fizeram aeroportos, cabines para receber visitantes no aeroporto. Tem aviões, tem jatos, tem aviões que derramam agrotóxico em cima de lavouras com mais de 50 mil hectares de soja. Eles estão reclamando de estrada, que o governo não faz uma estrada lá. O governo não tem que fazer estrada aí não. Quantos Silva estão produzindo aí? Quantos Sousas? Quantos Cruz? Quantos Santos estão produzindo aí nessas lavouras? Quantos? O governo tem que estar aqui, tem que estar aqui no semiárido. onde se produz mel, tem que estar aqui, onde se cria carneiro, rebanho, onde tem galinha da canela preta, caipira. Aqui que o governo tem que estar. Aqui que a gente está fazendo estrada. Aqui que a gente está botando asfalto. Faça a sua estrada, rapaz. Você não fez seu aeroporto? Você não está plantando 50 mil hectares de soja? Quantas pessoas você está empregando? Quantos alimentos você está botando na mesa do povo com essa sua produção? Ou você está produzindo para a China? Preste atenção, rapaz. Preste atenção. Quem precisa de governo é o povo. Vão trabalhar. E trabalhem e fiquem na sua.